E agora eu vou até Campo Grande falar com Gerson Wassoff, ele que está na comunidade Mandela, pra você que nos acompanha ou não tá sabendo, essa comunidade foi aí, teve um incêndio, destruiu várias casas e hoje a prefeita de Campo Grande parece que deu um novo posicionamento. Bom dia, Gerson! Exatamente, Israel. Bom dia pra você e pra todos que estão aí acompanhando a gente aí em Três Lagoas. Pois é, hoje a prefeita de Campo Grande convocou uma coletiva de imprensa aqui na comunidade Mandela pra dar mais informações para os moradores daqui, tá? A princípio é uma coletiva pra falar sobre o projeto da construção das novas casas para as famílias da comunidade e também dos novos prazos de execução. E tudo isso foi dado por aqui, Israel, tá? Vou levar pra vocês as informações em primeira mão dadas pelas prefeitas hoje aqui. Ela disse então, serão construídas casas para 187 famílias do Mandela. O que acontece? O incêndio aqui atingiu aí cerca de 100 famílias, mas ela disse que então vai atender todas as 187 famílias. Então, mesmo as que não foram atingidas pelo incêndio, as que ainda continuam aqui, as poucas que continuam com seus barracos intactos, também serão atendidas e sairão daqui, tá? Então, serão construídas moradias para 187 famílias daqui. Bom, os critérios. Para solteiros e casais sem filhos, a tipologia será um pouco diferente com uma metragem menor, mas também serão atendidos com o passar do tempo, tá? O que ela disse? As obras das unidades habitacionais iniciam imediatamente a partir da próxima segunda-feira. Então, a partir da próxima segunda-feira, as obras das regiões que ela já havia dito já começarão, tá? Quais são essas regiões? Bom, as famílias sendo atendidas no bairro José Tavares, aqui de Campo Grande, também no bairro Iguatemi 1 e Iguatemi 2, e também no bairro Jardim Talismã. No bairro José Tavares, que é o primeiro bairro para onde essas famílias vão, onde já vai começar a construção segunda-feira, 38 famílias vão para lá. A expectativa é que a construção, então, se inicie na segunda-feira, dia 11, e no dia 14 as famílias comecem a ser retiradas daqui. Eu perguntei para a prefeita. A prefeita, qual o critério para escolher as primeiras famílias que vão sair daqui? Ela disse que, lógico, serão primeiramente as famílias que perderam tudo, que perderam seus barracos, e será feito, então, entre essas famílias que perderam seus barracos, será feito um sorteio social para definir quais as primeiras famílias que sairão daqui. Agora, falando só rapidamente sobre investimento, Israel, serão investidos recursos próprios do município de Campo Grande, tá? Com valor de aproximadamente 15 milhões de reais para atender a todos os beneficiários, tá? E essas construções, elas não serão dadas de graça a essas famílias, tá? Isso é importante também dizer. Será feito aí, cada família pagará parcelas de 10% de um salário mínimo, por cerca de, por prazo de 300 a 360 meses, aí calculando uma média de um prazo de 30 anos que essas famílias vão pagar por essas moradias, mas terão, então, essas moradias dignas e todas construídas pela Prefeitura de Campo Grande. Além das quatro áreas já definidas que eu disse para vocês, tem mais uma área que será definida também para reassentar as demais famílias, então, ao todo, serão cinco áreas aqui em Campo Grande para onde essas famílias vão. Quatro já estão definidas, uma construção começa segunda-feira, a quinta ainda está sendo vista, mas pelo que a Prefeita disse, também será nas imediações daqui, Israel. Essas são as últimas informações, então, construções começando na segunda-feira e famílias, pelo menos as 38 primeiras, sendo realocadas já no dia 14. Muito bem, Gerson, obrigado pela sua participação e a gente se vê na segunda-feira, ótimo final de semana. Tá aí, gente, então aí, essa comunidade.